Boa pra nós, rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês e me seguir lá no meu Insta, ó Certo, rapaziada, primeiro link da inscrição Tô postando vários conteúdos top lá, ó, sobre a mobzinha Certo, rapaziada, várias fotos da bike e tudo mais, mano, ó É só seguir, é só clicar no primeiro link da inscrição e me seguir lá Porque lá eu tô postando só conteúdo top em primeira mão, tá, rapaziada? Vamos demais, fica com o vídeo, hein, tropa? Nossas raízes, passando mais vídeos top no canal E no vídeo de hoje, rapaziada, vou mostrar pra vocês, mano, a nova conquista, certo, tropa? Que eu consegui, mano, graças a Deus e graças a todos vocês que me seguem, certo, rapaziada? Então, mano, hoje, família, eu comprei mais um veículo, certo, rapaziada? Aqui pro canal, mano, e esse veículo, rapaziada, é top Desde os meus 12 anos de idade, eu tinha vontade de ter um e essa é o sonho de muita gente, certo, tropa? Essa aqui é top demais Comprei ela, rapaziada, pra trazer projeto aqui no canal Então deixa muito like pra eu bater a meta de mil likes Se eu ver que vocês estão gostando, eu vou trazer vídeo todo dia, mano Então deixa o likezão, não custa nada Se inscreve no canal Me segue lá no meu insta, mano, que tá no primeiro link na descrição, certo? Porque lá, rapaziada, eu tô postando vários vídeos top, certo? Todo dia e histórias só pra vocês Então corre lá no meu insta, segue lá Porque lá, mano, eu tô ativo 24 horas Fechou? E essa, rapaziada, é o novo veículo do canal, tropa Vai acompanhando aí, hein? Rapaziada, rapaziada, eu tô ativo 24 horas Comprei uma mobilete, mano, dois tempos, rapaziada Mano, eu tava procurando muito Uma mobiletezinha aqui dessa Uma mobilete igual essa aqui na cidade Só porque eu nunca tinha encontrado, rapaziada E ontem, mano, eu encontrei um cara vendendo E falei pra ele não vender que eu ia comprar Graças a Deus, consegui pegar a mobiletezinha, tropa E tá aqui, mano, ó Mobiletezinha dois tempos Essa aqui é a chave, hein? Tá funcionando Só porque, mano, tá dando uma falta de gasolina aí no carburador Eu acho que tem que fazer algumas regulagens Algumas alterações Certo, rapaziada? Porque ela tá meio que ruim de pegar, tá ligado? Mas, mano, é só a gente arrumar, né, mano? A gente vai arrumando devagarzinho aí Certo? Então vai acompanhando Porque essa mob aqui, mano, vai ser Certo, tropa? É a mob de manobras Fechou, tropa? Ó É do original, tropa Ó Paralamazinha original Sand original Aqui é o farol pra ligar, ó Liga farol E liga a lanterninha traseira aqui, tropa Ó Acende tudo, mano Tem essa churrasqueirona aí, top Ó o cano, mano Dimensionada É só a gente dar atenção nela, mano Tá faltando É... A engrenagem daqui Aquela que liga com a cordinha Vou fazer o pedido na internet Depois Certo, tropa? Mas, ó Tá faltando só uma pintura Vamos começar o projetão aqui Então deixa muito like, tá bom, rapaziada? Compartilha pra geral E vamos de marcha Ó o guidonzão A mesinha, ó Tudo original aparece, mano Acelerador Aqui é o freio da frente, ó Não tem freio traseiro ainda A gente tem que botar o freio traseiro nela Porque tá sem as lonas Vou ter que fazer um pedido Nas lunas de freio traseiro Certo, tropa? E, mano Tá com dois pneus novos, ó Pneuzinho tá bom demais ainda, ó Calhazinha nova Cubo novo Dianteira também, ó Calhazinha nova Pneuzinho novo, hein, mano Aí, ó Só tem que dar atenção Pintar essas partes aqui A gente vai pintar um projetão top, mano Ó o motorzinho Motorzinho até que tá bonitinho, mano Falta só uma pintura Lavar ele bem lavadinho Ó Tem que arrumar um negócio da embreagem também Que subiu Eu não sei regular isso aqui, ó Tem que descer Eu dei uma acelerada nela forte Aí isso aqui subiu pra cima E não desceu Olha, ó Aqui é o lugar de colocar o pedalo Pra pedalar Aí, ó Tem um mic ali dando dedo Do nada Aí, ó Tropa Uma corona Será que tem força? Só uma dar um grau, tropa O tanque dela é debaixo do banco, rapaziada Top demais, mano A pessoa puxa aqui, ó Um gatilhozinho Um ferrozinho que tem aqui, ó Peraí, cadê? Deixa eu ver, ó A pessoa puxa aqui, ó Puxa e ela levanta, ó Será que não é top? Aí, ó Tanquezinho de motorizada Peraí, ó Tá acabando gasolina na jata Tem que botar gasolina nova Essa gasolina aqui é vela Tem que trocar Aí, ó Aí trava aqui, ó Ela tem que puxar aqui, ó Pronto Puxou Travou E tropa Essa é a nossa nova conquista, hein, mano Tropa Fui buscar uma açaí Que eu tinha pedido ali Chegou Mas continuando, rapaziada Essa é a nova motinha do canal, mano Moblet 2T, mano Essa aqui é sonho, rapaziada Sempre eu tinha vontade de ter uma, mano Certo, rapaziada Ih, mano Consegui comprar Essa aqui Pra gente meter macho nos projetões Ok, moleque É louco demais, tropa Eu tô feliz demais, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos aí Vai clicando o like, certo? E me incentiva muito A tá trazendo mais conteúdos E trazendo relíquias como essa, mano Essa mobilete aqui é louca demais, tropa O cara falou que eu vou deixar até As cinquentinhas de lado Mas não Até 2T Essa mobilete tá massa demais, tropa Ó Gente em cima dela aqui, tá ligado? É boa demais, família Olha aí, ó Tem, ó Acho que o outro tá um pouco em torno também Tem que regular isso aí Trocar os Algumas coisinhas, né, mano? Mas isso aí é coisa Que a gente vai trocando mais na frente, ó Que dózinho Mano Mobzinha Tá top, mano Falta só a pintura Já quero que vocês deixem nos comentários Qual a cor dessa nova Da nossa mob, hein, mano? Bagulho que é de bike também, ó Tipo de bike, amortecedor, né, tropa? Igualzinho, ó As peças de tipo de bike, ó É invocado, né, tropa? Você tá doido, ó A graxinha Aí, ó Mano Aqui é só dar atenção Filtrinho de gasolina Top demais, hein, rapaziada? Então, tropa Deixa o like Vai acompanhando Já deixa nos comentários A cor Da nossa mob Mano É bonita demais, tropa Olha Você tá doido, tropa É massa demais, mano Tô aqui Tô doido Você ia acreditar, rapaziada Que eu consegui comprar essa mobzinha Graças a vocês, mano Então deixa o like Se inscreve no canal Segue lá no Insta Porque lá no Insta eu posto vídeo todo dia Sobre esses projetos E amanhã Quero começar a tentar regular ela Pra ela ficar só Pram Na cordinha pra ligar Eu fiz uma corda caseira ali Depois eu mostro pra vocês Então, mete o like No like Vamos que vamos, mano Vamos começar pra gente Dar a pintura, ó Dar a pintura do foguete Você tá doido Essa nova, mano Chave demais Então, tropa Esse foi o vídeo de hoje É só mostrando aqui A mobzona Certo? É, vou deixar ela toda originalzinha Se eu for colocar Só uns piscazinhos de LED aqui, ó Quero colocar uma bateria Tá ligado, tropa? Colocar uma bateria Uns piscazinhos de LED aqui Na frente Rabeira Só a ponta da rabeira Da 160 aqui Tá ligado, mano? Depois eu vou estar deixando Lá no Instagram Eu vou mostrar pra vocês Mais detalhado Então, corre lá Só a ponta da rabeira Da 160 Colocar uma terninha Mais forte aqui dentro Que é A da bobina dela Bem fraquinha Colocar os piscazinhos de LED aqui, ó Mano Colocou isso Já era, mano É só aproveitar a mobizinha Ir pros encontros Tirar muita onda Porque essa aqui O cara chega num rolé É top demais, mano Certo, tropa? Então deixa o like Esse foi o vídeo de hoje Só mostrando a nova conquista aí Da Mobizona Novo projeto que a gente tá vindo aí no canal Então vai acompanhando, mano Certo? Deixa o likezão Comenta com a cor da mob Com a cor das caras Pra gente fazer aí Porque vocês que mandam aqui no canal Certo, rapaziada? Então é nós Tamo junto Muito obrigado mais uma vez E até o próximo vídeo, mano Porque o próximo vídeo Já tem É pintura Pintura Vou fazer vídeo dela Ligando amanhã Primeira partida Primeiro rolê Mano do céu Vai ser louco demais Então é nós Tamo junto, rapaziada E até o próximo vídeo, hein, mano Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não tá perdendo, ó A Mobizona de manobras Você tá doido, hein? Chave, mano Chave demais Você tá doido É muito bonito, mano Top Top